E aí, família! Tudo verde com vocês e muito verde, né? Depois de uma goleada do Palmeiras aí na Libertadores, classificação já pras oitavas com muita antecedência. Então, estamos vivendo um momento muito bom e tem que começar o vídeo aqui com um sorriso, né? Com um sorriso aqui na orelha. Bom, já deixa o seu like, já se inscreva aqui no canal, já ativa o sino de notificação que eu vim atualizar vocês aí sobre as últimas informações do Verdão. Belezinha? E lembrando que é um vídeo patrocinado pela OnxBet. Gosta de fazer apostas esportivas? Tá esperando o quê? Pra apostar na OnxBet, que é parceira aqui no canal e tem cupom usando palestrina, o valor do seu primeiro depósito vai dobrar. Depositou 50, ganha 100 pra começar a apostar em quem você quiser. Tem muitos campeonatos rolando aí pelo mundo todo, então não perca tempo. O pagamento da OnxBet é super rápido. Eu vou deixar aqui embaixo fixado nos comentários. Belezinha? E bora lá pro vídeo, gente. Isso mesmo. Vamos falar das últimas do Verdão, tá? Eu queria começar pelo vídeo maravilhoso do Veiga com a Bel. Então, eu vou deixar o vídeo aqui. E caso você não esteja vendo o vídeo, é porque deu os direitos autorais, eu tive que tirar. Mas eu vou deixar o vídeo aqui, então, pra vocês verem a resposta do Veiga pra imprensa. Mas deu no meio mesmo. Adorei. Fiquem com o vídeo aí. E o povo ainda fala que a gente é retranqueiro, né? Pra entender. Mas beleza. Vida que segue. E é isso, né, gente? Eu acho que não só por essa goleada em cima do Independente Petroleiro, mas por tudo que o Palmeiras fez. A virada histórica em cima do São Paulo. Ganhando com o placar largo do Corinthians. Também os oito gols, né, no primeiro jogo com o Independente Petroleiro. Entre outros jogos, assim, que você vê que o Palmeiras tem vontade de fazer gols, né? Tipo, não senta no resultado. E isso? Isso é característica de um time retranqueiro? Não. Nem aqui e nem na China, né não? Então, parabéns ao Veiga, que deu uma ótima resposta. Mas o melhor, não foi a resposta do Veiga. O melhor foi a cara do Abel, velho. Ele rachando o bico do lado, velho. Eu me identifiquei com o Abel ali, porque eu também não iria me controlar, né? Foi ótimo. Foi muito bom esse vídeo aí. Enfim. Antes de trazer a informação sobre o Verão, que não é muito boa. Gente, vocês sabiam que ontem... Vocês viram que tinha pouco torcedores, né? Do Independente Petroleiro no estádio. O estádio estava bem vazio e tudo mais. Mas vocês perceberam, vocês viram que... Não sei se deu pra perceber. Muitas pessoas trouxeram essa informação. Pessoas que estavam lá, porque eu acho que não deu pra perceber muito isso na transmissão. Que na hora que o Palmeiras pegava na bola, na hora que o Palmeiras, enfim, fez os seus gols aí, eles aplaudiam, né? Teve muitos torcedores bolivianos que compraram o ingresso apenas pra assistir o Palmeiras jogar. Pra ver o Palmeiras de perto, pra ver os jogadores do Palmeiras de perto. Eles trataram o Palmeiras muito bem. Assim, foi realmente um show. Eles aplaudiam tanto o time deles quanto o Palmeiras. Então, por que eu quero dizer com isso? Vocês pararam pra imaginar a grandeza, o momento que nós estamos vivendo? Já falei isso em outros vídeos, mas preciso reforçar, né? Até porque o público é bem rotativo. Mas, gente, o cara tá lá, né? De boa na casa dele. Ele não acompanha, talvez, o futebol brasileiro, mas conhece o Palmeiras e fala, não, pô, eu preciso no estádio só pra ver o Palmeiras de perto. E o cara foi lá, comprou o ingresso e tava lá presente pra assistir o Palmeiras, mesmo sem ser torcedor. É a mesma coisa de quem é simpatizante com a seleção brasileira. E quando vem, né, tipo, seleção, pô, você quer ver Neymar, você quer ver, enfim, vários jogadores ali. Você fala, ah, eu vou assistir porque eu quero ver tal jogador. Eles fizeram isso, eles foram até o estádio, aplaudiram o Palmeiras e trataram o Palmeiras muito bem, inclusive, nessa coletiva do Abel. Aqui o Abel falou que foi tratado muito bem por todos lá no hotel, no aeroporto e que ele, inclusive, ele agradeceu a todos. Então, muito bom, né, o momento que a gente tava vivendo. Antigamente, com as goleadas e as vergonhas e eliminações precoces, ninguém queria ir no estádio ver o Verdão, não, né? Mas agora, o nosso momento é muito bom e é muito legal a gente replicar essas coisas, já que a gente fala de coisas ruins e a gente tem que falar de coisas boas também, né? Já aonde o Palmeiras está sendo... Por quantas pessoas o Palmeiras está sendo visto, né? Olha até onde está indo o alcance do Palmeiras. E pra finalizar o vídeo, rapidinho aqui sobre o Verão. Vocês viram que o Verão saiu ontem, né, sentindo e tudo mais. E segundo a assessoria do jogador, ele teve um incômodo no adutor, tá? Ele vai ser reavaliado e depois vai passar por exames e tudo mais pra ver a gravidade da lesão. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 1h40 da tarde, ainda não tenho a informação certinha quanto tempo ele vai ficar fora, se foi grave, se não foi. Infelizmente, né, mais uma vez o Verão lesionado, no momento que ele estava voando, recuperando o seu bom futebol. O Verão é um jogador, a gente costuma usar o termo de vidro, né? Mas ele ainda é muito jovem. Eu vi algumas pessoas falando, inclusive, que essas lesões que ele vem sofrendo foi muito por culpa de, com 17 anos, ter colocado o menino no profissional, enfim, não ter deixado ele passar por todas as etapas. E é por isso que eu falo do Entre, né? Que tem que ter cuidado, não adianta jogar já assim, enfim. Por conta disso, hoje ele se lesiona muito fácil. Talvez não teve toda aquela preparação que um jogador profissional tem, né? E outra, também muda muito de uma pessoa, de um atleta para o outro, né? Uns tem facilidade em machucar mais vezes, outros não. O que eu posso fazer aqui é torcer para que não seja nada grave e que ele volte logo aqui a jogar, ajudar o Palmeiras, porque ele estava realmente vivendo um bom momento. Assim que tiver mais informações, eu volto para atualizar vocês. Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que vocês acharam aí de tudo que eu falei. Tamo junto, família! Não assistiu o react ainda que eu fiz? Corra lá para assistir o react ficou sensacional. Até mais e avante palestra!